Olá, eu sou a Dra. Polônia Salles e no vídeo de hoje vamos desvendar alguns mitos ou verdades sobre beleza na gravidez. Na gravidez as manchas aumentam? Isso é uma verdade. Como na gravidez a gente tem essa variação humanal, algumas regiões de dobras como axila e virilha, aquela linha que vem no meio do abdômen e até no rosto podem aparecer manchas como melasma. Isso acontece por causa dessa variação hormonal mesmo. Já durante a gravidez a gente pode usar alguns cremes, clareadores para tratar, mas depois do parto, quando os hormônios caem, acaba que essas manchas desaparecem. Os cabelos melhoram durante a gravidez? Isso é uma verdade, pelo menos para a maioria das mulheres. É claro que cada uma responde de uma forma a essa variação humanal, mas para a maior parte das mulheres que engravidam, o cabelo fica com mais volume, fica mais sedoso, a oleosidade melhora e os fios caem menos. É claro que depois do parto também, eles vão cair por conta dessa queda de hormônio. Na gravidez as estrias aparecem por falta de hidratação? Isso é um mito. Realmente na gravidez a gente tem tendência a ter mais estrias por causa do estiramento na pele. Quando a pele é estirada rapidamente, acaba que as fibras de colágeno latino podem romper e as estrias aparecem. Isso é muito comum, principalmente naquelas pacientes mais jovens que engravidam. É claro que a hidratação pode sim ajudar, mas o mais importante para evitar as estrias é tentar conter o peso, melhorar o inchaço, porque é esse estiramento da pele que realmente pode causar as estrias. O cabelo não pode ser pintado nem alisado durante a gravidez? Isso é uma verdade. Nessa parte do cabelo não existe assim um consenso, porque não existem muitos estudos mostrando o quanto que substâncias químicas podem afetar. Mas o que todo mundo considera é que a gente deve evitar o contato de substâncias químicas com o couro cabeludo, porque elas podem ser absorvidas e isso pode prejudicar o feto. Portanto, a gente não indica absolutamente nada no primeiro trimestre e a partir do segundo trimestre pode ser feito um shampoo tonalizante, uma rena, algo que seja mais tranquilo, mas alisamento mesmo e tintura está proibido. O que a pessoa também pode fazer é usar chapinha, secador, babyliss, porque nesses casos não tem nenhuma substância química ali no processo. Espero que vocês tenham gostado e se vocês tiverem algum mito ou verdade pra gente desvendar, deixem aqui nos nossos comentários. E não esqueçam de curtir nosso vídeo e seguir o nosso canal. Até a próxima! Tchau, tchau!